O Jovem Viver, sonhar com a chama do amor Passa o tempo e não sou jovem, nunca mais E amanhã, por que esperar o amanhã? O amanhã pode não chegar Quero cantar nosso hino de amor Porque é esta nossa altura de amar E um dia tu terás o amor igual ao meu Serás para mim e eu para ti Meu amor até ao fim Véguinho, mas amor juntinho Juntinho, só com o nosso amor E tu verás Quando o tempo passar Será tempo de outros jovens ensinar E um dia tu terás o amor igual ao meu Serás para mim e eu para ti Meu amor até ao fim E um dia tu terás o amor igual ao meu E um dia tu terás o amor igual ao meu E um dia tu terás o amor igual ao meu E um dia tu terás o amor igual ao meu